A Ciele muito preocupada com o chá revelação, veja aí o vídeo onde ela diz tudo que ela está preocupada Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário Estava resolvendo um monte de coisa do chá agora de manhã, finalizando algumas coisas que faltam Nossa gente, é tanta coisa, tem tanto tempo que eu não faço uma festa, que eu tinha esquecido de tanta coisa que tem que ver, tanto detalhe Toda hora aparece um negocinho, mas enfim, agora estou cotando internet, porque lá o local não pega muita internet A internet não é boa, e eu quero fazer uma live no momento da revelação, mas depois eu conto mais detalhes sobre isso E aí, e também para os convidados, conseguir se conectar e tudo mais Aí eu estou vendo uma internet para colocar lá, para poder melhorar o sinal Então assim, toda hora tem um detalhezinho que tem que ver E eu estou assim, rezando para não estar muito frio, porque lá é no alto Então gente, se tiver frio, minha roupa não é de frio Aí eu vou ter que colocar também aquecedor Eu estou aqui rezando para não fazer frio e não chugando